Família abençoada, família Cibapa, nossa décima quarta devocional da campanha 40 dias de comunidade. Hoje a temática é representando Jesus. A Bíblia diz, tu que fizer, seja em palavras, seja em ação, faça o em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Conocências 3, 17. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, meu versículo favorito. Agora, como cristãos, somos chamados a ser representantes de Jesus em tudo que fazemos e dizemos. Nossas vidas devem refletir o seu amor, graça e verdade para que as pessoas ao nosso redor possam ver Cristo através de nós. Então, segue algumas sugestões para expandir sua influência como representante de Jesus. Desafio, mas é conselho a você viver esse. Sobia, um sorriso sincero pode iluminar o dia de alguém e abrir portas para conversas significativas. Leia lá Provérbios 15, 30. Segundo, seria simpático isso mesmo. Ofereça apoio emocional e encorajamento às pessoas que estão passando por momentos difíceis. Segundo Coríntios 1, 4. Terceiro, sirva, sirvam os outros com amor e generosidade buscando atender suas necessidades e demonstrar o amor de Cristo em ação. 1 Coríntios 9, 19. Fale, compartilhe seu testemunho pessoal e fale sobre o que Jesus tem feito em sua vida, inspirando outros com a sua fé. Salmo 107, versículo 2. E por último, sacrifique-se. Esteja disposto a fazer sacrifícios em nome do amor, assim como Jesus se sacrificou por nós. Grandes sacrifícios geram grande influência. E Deus, 9, 14. Eu quero orar com você. Que Deus, nosso Pai, nos ensine a ser representante dEle aqui. Quero que use a nossa vida para influenciar as pessoas com quem nós tivermos contato hoje. Que o nosso Deus nos leve a mostrar a profundeza e a humildade deste amor. E por isso mesmo, o meu desafio é levar você a pensar e agir assim. Como você pode ser o representante fiel de Jesus em seu trabalho, na sua escola, na família e na comunidade. Que atitudes e ações você pode adotar para refletir o amor, a graça, a verdade de Cristo em suas interações. Peça a Deus que o capacite a viver uma vida que glorifique o seu nome e atraia outros para ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que ele nos ajude a vivermos esse cristianismo em ações. Pedimos também que o Senhor abençoe as áreas de cultura e turismo na nossa cidade, cidade de Palmas. Que a nossa cidade seja um lugar de encontro, celebração e apreciação da beleza e diversidade cultural. Que o turismo seja uma fonte de desenvolvimento econômico e social, promovendo o bem-estar da comunidade. Esta é a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.